E aí galera, beleza? Eu tô aqui em Oregon de novo, voltei aqui pra Oregon só pra gravar o vídeo do Segredo de Oregon, tá? Esse vídeo vai ser bem teórico, então assim, não vai ter muita pescaria, é por isso que eu já gravei aquele vídeo separado lá do um dia de pescaria em Oregon pra vocês dar uma olhada, tá? Alguns vão ficar meio decepcionados com esse vídeo porque o pessoal que tá esperando aí, pelo que eu vi, pelo pessoal que eu conheço aí, o pessoal que tá esperando o vídeo é um pessoal até mais avançado até Que já passou por Oregon e esse pessoal já tá ligado na ideia já, tá? Esse vídeo é mais pro pessoal que é novo, o pessoal que ainda não chegou em Oregon, essa novidade, tá? E aí eu vou falar pra vocês o que significa o grande Segredo de Oregon, né? O que é o Segredo? Bem, sem enrolação, vamos lá, vamos mexer primeiro com o material que eu falei que ia falar sobre o material mais detalhadamente nesse vídeo aqui, tá? Que varas que você vai usar, tá? Eu recomendo fortemente que vocês comprem uma de Gewinner 270, tá? Porque ela é a vara que vai fazer você dar um arremesso mais longo de todas as varas, tá? E o bom da DigWinner é que ela não precisa de iscas pesadas, tá? Ela é de 5 a 18 gramas, tá? Então assim, mesmo que você bote uma isca de 5 gramas, de 4 gramas, ela vai ainda arremessar bem longe, tá? Não vai ser tão efetiva quanto uma de 5 gramas, mas vai arremessar longe, mesmo sendo uma de 4, tá? Lógico que você colocar uma de 3, você não vai ter um arremesso bem ruim, tá? Mas uma de 4 ainda é intolerável, tá? A isca que eu tô usando em Oregon, que mais me deu sucesso aqui, foi na parte de iscas dessas colherzinhas, tá? No caso, a melhor de todas, tá? Sempre a que mais dá peixe, tá? É a Spiner 14G, 3 barra 0, essa aqui, ó, tá? A preta pega? Pega, mas as duas valem Gold, então já que você vai gastar Gold, você já compra direto essa aqui, tá? Fora da reserva, essa equivale a 3 de Gold, tá? Se não me engano, ou 4 de Gold. Dentro da reserva, ela vale 6, quer ver, ó? Pra aqui da loja. Ó, na reserva, ela vale 6, fora ela vale 4 ou 3, tá? Compensa mais vocês comprar antes de vir pra cá, tá? Vocês vão perder bem pouco, tá? Só que o pessoal que já não é experiente, mas eu acho que o pessoal que já é experiente, já não tá mais perdendo tanta isca. Mas, ela... vale a pena ter ela, tá? E essa aqui é de 4G, tá? A de... aqui é a mais pesada, não sei se ela é de 7G, 9G. Você só vai liberar ela no level 20, no level 18, não lembro, tá? Mas essa aqui já dá pra pescar, tá, pessoal? E pra quem não tem Gold, não quer gastar Gold, compra essas duas aqui, tá? Compra as duas Nervis Pum, a rosa e a preta, tá? A preta tem hora que ela é melhor, a rosa tem hora que ela é melhor, então assim, compra as duas, tá? É, voltando lá no... O inventário é praticamente essas, tá? Ah, eu só comprei a Spiner 14G preta, funciona? Funciona, tá? Quem tiver... É... eu já tenho aqui, ó, a de 14G, no caso, né? É... Ou seja, então ela liberou no level 17 pra mim, ou no level 16. Eu acho que foi no 17. Então quem já tiver essa aqui, pode comprar, tá? Que já puder comprar essa aqui. É... Mas a de 14G também, a de 4G também funciona normal, tá? A Nervis Pum, a Nervis Pum, ela vai servir pra... Pra de Gwinner, tá? E... E as duas funcionam, tá? Tanto essa aqui, quanto a Nervis Pum, as duas vão funcionar muito bem, tá, pessoal? É... o que vai valer mais em Oregon, é o horário que você está pescando e os locais que você está arremessando, tá? É... não vai mudar muita coisa em relação a uma dessas que vocês estão usando. Se você tem alguma dúvida de que isso que você deve usar, uma reserva, tá? Você... É... O ideal é sempre você fazer isso quando você já estiver dentro da reserva. Não tem como fazer fora. Quando você entra na loja, ele meio que vai te dar aqui, ó, as iscas que são ideais pra pescar truta, tá? Ou o peixe, tá? Ele vai ter pacotinhos aqui, ó. Ele te indica, mais ou menos, o que que é melhor pra você, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ele já indica aqui a Vara. Você pode ver que ele já está indicando a de Gwinner aqui. Ele está indicando aqui a Nervis Pum e a... Uma que vale Gold e uma que vale... É... 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 Cash normal, tá? Então... Você fique atento a isso quando você tiver... Se você tiver dúvida dentro de uma reserva nova, alguma coisa, tá? Vocês vão perceber isso aqui, tá? Isso aqui serve desde lá do começo do jogo, tá? É que isso aqui, pessoal, ainda tem gente que ainda não sacou essa, tá? Então, você sempre entra nesse pacote inicial aqui, ó. Ele vai te mostrar as coisas ideais que você pode usar aqui, tá? Algumas não é muito bem... Bem legal, assim, não. Mas em relação a isca, ele te dá uma dica bem grande, tá? É... E vocês podem ver aqui, ó. Ele te indica de Gwinner 200, 240, 270. Cara, compra sempre a maior. Nunca compre essas pequenas, tá? Porque essas pequenas tem arremesso pequeno, tá? Então compra sempre a maior. Então, voltando aqui a falar sobre o equipamento. É... No caso, eu tô cá de Gwinner. O meu molinete. Você tem que pegar um molinete, galera. Que tem aí na base de 4 a 5 quilos, tá? Porque a truta, ela vai ter no máximo 2,5 quilos aí, no máximo, estourando. Até os troféus já é mais ou menos esse peso, tá? Eu acho que eu não peguei nenhuma truta acima de 3 quilos, cara. Eu não... Desculpa aí. Eu não sei. Eu acho que no mais de 3 quilos você não vai pegar nenhuma truta, tá, pessoal? Então, é de 4 a 5 quilos. Que é pra você poder fazer um recolhimento mais rápido. Sem ter que ficar brigando muito com o peixe, tá? Porque o grande segredo é você recolher o mais... O mais... A maior quantidade de peixe possível pra subir de level rápido, tá? Então, assim, no começo, quando você precisa ganhar level pra desbloquear mapas, vocês vão precisar, até o level 22, vocês vão ter que pensar mais em XP, tá, pessoal? Porque o level 22 é o último level que vai servir pra desbloquear o último mapa, que se eu não me engano é lá, é... Aquele mapa lá de gelo lá, tá? É... Alberta, ó. Então, assim, até o level 22, por enquanto, é o level máximo que você precisa, tá? Pra chegar lá. Então, assim, você vai ter que correr atrás de level. Então, o que você precisa? Grande quantidade de peixe, tá? E a truta é um bom peixe pra você pescar e ganhar level, tá? Até o level 17. Chegou no level 17, a gente vai lá pra... Vai lá pra onde eu tava, que é na Flórida, pra pegar os best, tá? O best vale muito a pena, tá? Até o level 16 ainda você pega best, tá, pessoal? Mas ele só vai liberar o... Como é que se diga? O... Quando eu for lá no vídeo de Flórida, eu explico pra vocês direitinho. Mas vamos aqui o que interessa, que é o grande segredo. Então, beleza. Você pegou o material, o que eu recomendo pra vocês? Venha com um Samburá, tá? Um negócio desse aqui, ó. Ou um Samburá. No caso, você pode... Qualquer um dos dois serve pra você, tá? A vantagem do Samburá é que você pode soltar peixe. Mas assim, como a sua intenção é ganhar XP, tá? Pode vir com esse aqui mesmo, tá? Porque você não vai ficar soltando peixe. Porque você solta peixe... Na verdade, se você soltar peixe, você não perde o XP que você já pegou, tá, pessoal? Mas você perde o dinheiro. Então, assim, eu tava fazendo uma análise. Eu acho que vale muito mais a pena você virar o dia do que você simplesmente ficar soltando os peixes que menos deu... Que menos deu dinheiro pra poder pegar mais um ou dois pra ganhar um pouco mais de XP. Eu acho que vale a pena mais virar o dia, tá? Porque o tempo que você perde soltando peixe não vale a pena. Então, assim, tanto faz você ficar com o Samburá quanto esse bagulhetezinho aqui. Os dois funcionam, tá? Os dois vão servir pra vocês. Aí, isso que eu já falei. Linha. Eu tô usando uma linha grossa, tá? Porque, apesar da Digwiner... Apesar da linha ser grossa, a Digwiner, ela remessa bem longe. Tá? E o meu molinete, olha, ele dá uma capacidade de uma linha... Eu tô usando a Fluor. A Fluor, ela tem mais ou menos a mesma grossura, a mesma espessura da Mono. Tá? Quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não xinguem eu aí, o pessoal que é mais experiente, tá? É quase a mesma coisa. Eu tô falando pro pessoal mais leigo. Mas a Fluor, eu acho que ela é um pouco mais resistente. Tá? Na minha opinião. Não tô dizendo o que ela é. Eu acho que a... Eu, assim, pescando com ela, eu acho que ela é um pouco mais resistente. Ela desgasta muito menos do que a Mono. Tá? Então, eu coloquei a Mono aqui. Vocês podem ver que pro meu molinete, com a Mono 0.3, dá 100 metros. Como eu tinha aqui 60 metros de Fluor, eu coloquei 60. Porque é mais que isso, eu não vou usar, tá? Mas isso é o que eu tô usando. Se vocês quisessem, vocês podem pôr a 0.2. Vocês podem pôr a 0.18. A diferença é que se você pôr a 18, o que vai acontecer? Você vai brigar mais com o peixe, porque você vai ter que baixar a fricção. Eu recomendo dar 0.2 pra cima. Aqui é onde você vai conseguir puxar mais rápido, tá? Sempre coloque uma linha aí que suporte aí. Você vem aqui em linhas, ó. E vê as que suportam mais de 4kg, tá vendo? A 0.2 aguenta 4,5kg. Então, não adianta nada você ter uma vara boa, que é pra você recolher rápido. E um molinete bom pra você colher pra 4kg, pra recolher rápido. E você tá usando uma linha fraca, por exemplo, a 0.18, que aceita... Beleza, ela aceita até 0.3.6. Mas vocês vão ver na hora da pescaria, que quando você aumenta muito a fricção, você vai ter aí estouro de linha, você vai ter problemas aí, tá? Você vai ter que obrigatoriamente baixar sua fricção só por causa da linha. Então, por isso que eu recomendo que já usa da 0.2 pra cima. Eu tô usando a 0.3, tá? A 0.3 aqui, ó. Só pra ter uma ideia, a Flur. Se essa aqui é pra 4,6, a 0.3, acho que é pra 5,5, tá? Mas beleza, vocês vão usar aí. Pode usar a Flur 0.28 também. Ela é muito boa, tá? Ela é bem próxima da 0.3. E ela já é pra 4,6, ó. Se bem que a Bright 02 também é pra 4,6. Então, não mudou muita coisa, né? Você pode usar a Bright 0.28, que é pra 13 quilos, mas eu acho que já é muito exagero se usar essa linha aqui. Mas pode usar aí o que vocês quiserem, tá? Em relação à linha. Sempre acima de 4 quilos, sempre mantém essa base de acima de 4 quilos, tá? Tanto pra vara, pra molinete, quanto pra linha, tá? O anzol, não precisa falar, né? Porque é escarpicial. E é praticamente isso, tá? O que eu recomendo pra todo mundo? Eu falei lá no outro vídeo, eu vou falar aqui também. Tenha mais de uma vara, pessoal. Ah, compro duas Digwinner 270? Se você quiser, compra. Mas se você tiver uma vara que seja mais ou menos equivalente a uma Digwinner, ela não precisa arremessar tão longe. Desde que ela arremesse aí pelo menos a 50 metros, 45 a 50 metros, tá beleza, tá, pessoal? E essa é mais ou menos a média de distância que vocês vão precisar aqui dentro de Oregon, tá? Entre os 45 e 50 metros, tá? Entre 40 e 50 metros, tá? Teve isso? Beleza, tá fechado, tá? Belezinha, tá? O que mais vocês vão precisar? Praticamente nada. E é isso que eu recomendo pra vocês. Tenho várias reservas. Por quê? Como o Oregon é muito caro a viagem pra cá, é 500 pila a viagem pra cá, eu recomendo que você fique bastante tempo aqui até você chegar mais ou menos até o level 17, tá? E quando você chegar no 17, aí você pula lá, você vai pra casa e pula lá pra Flórida, tá? Então assim, tenha mais ou menos de duas a três varas, tá? Porque pra você não ter que voltar pra casa pra reparar a sua vara e depois voltar pra cá de novo, se bem que em um dia de pescaria aqui você já pagou sua viagem, tá? Mas é chato, né? Você ter que voltar pra casa só pra reparar a material é foda, né? Então assim, eu recomendo que você traga de mais ou menos de duas a três varas pra cá, tá? E ó, vai enjoar pegar tuta, vai enjoar pra caramba, mas ó, se esforça aí em três, quatro, em uma semana pescando aí, uma semana que eu falo de vida real, tá? Você vê, e eu me baseio assim, eu pescava um dia inteiro por dia real, tá? Então assim, um dia de pescaria de jogo pra um dia real. Então assim, eu ficava um dia real aqui pescando, é... Cada dia real eu pescava um dia de jogo, tá? Só pra vocês entenderem. Então isso foi o que eu estipulei pra mim, tá? Foi a minha meta. Eu vou jogar um dia certinho de jogo por dia pra mim poder ganhar dinheiro. E fiz isso durante uma semana, foi onde eu ganhei muito leve, tá? E isso ajudou muito, tá? E por que que ajudou bastante eu fazer isso? Porque além dos dias que eu passei aqui, cada dia que você entra no jogo, você ganha lá aquele extra, né? No primeiro dia você ganha 30, no segundo você tenta, e no que mais vale a pena é o último. Então assim, além de você... Quando você estipula essa meta pra você, além de você subir de level rápido, porque você vai ganhando bastante XP durante os dias que você tá pescando, você vai ganhando esses extras, né? Essas bonificações aí por estar entrando sempre no jogo. Então é outra vantagem. Eu vou fazer um vídeo ainda, tá, pessoal? Não sei quando, não vou prometer nada, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui, ó. São os arquivamentos, tá? Não sei se é assim que fala. Isso aqui são missões, tá, pessoal? Isso aqui são missões que dão premiações, tá? Pra quem ainda não sacou isso aqui, espera aí um tempo aí, que logo, logo, logo não. Não vou dizer logo, logo, você não vai ter um monte de gente falando nos comentários. Quando você vai fazer o vídeo? Eu não sei quando eu vou fazer, tá? Eu não vou prometer data específica. Pode ser que seja daqui a um ano, tá? Não vai ser logo, tá? Por que que não vai ser logo? Porque talvez esse vídeo que eu estou fazendo hoje, pessoal, seja o último vídeo de Fishing Planet, até que os desenvolvedores coloquem o multiplayer ativo e coloquem a língua portuguesa. Enquanto eles não fizerem isso, eu não faço mais vídeo de Fishing Planet, tá? E é sério, eu não faço mais. Se você quiser desinscrever do canal por causa disso, pode desinscrever. Eu não vou mais dar atenção a esse jogo, porque os desenvolvedores estão dando muita mancada, tá? Estão banindo gente de fora, quando a gente vai reclamar, tá? De que eles não coisam. Já conheci dois caras que foram banidos, tirando o Renê, que foi, né? Eu conheci... Fiquei sabendo de dois pessoas aí que acompanharam o meu canal e conversam comigo na Steam, que falaram que foram banidos lá porque foram cobrar, tá? E eu acho isso ridículo, tá? Então eu só volto a fazer vídeo do Fishing Planet, eu só volto a mostrar o jogo desses caras o dia que eles deram mais valor para os jogadores, tá? O dia que tiver a língua portuguesa, que é a minha língua, eu vou jogar. O dia que tiver multiplayer ativo, aí eu vou jogar com a galera. Mas fazer vídeo é só o dia que tiver a língua portuguesa, eu multiplayer ativo. Tem que ter os dois. Se não tiver os dois, eu não faço mais. Eu acho absurdo uma empresa não valorizar o Brasil, sendo que o Brasil está dando a puta de uma grana para esses caras aí, tá? Então, o grande segredo, pessoal, a primeira coisa, o primeiro passo é o material que você vai usar. Eu já falei a isca, tá? Que é o principal. E agora vamos aos locais que vocês vão pescar, tá? Nossa, quase que eu saio aqui. Local, todos, todos os locais dão certo, tá? Mas os melhores locais para você pescar é aqui e aqui, tá? Esses dois, tá? Aqui não, desculpa. Aqui e aqui. São esses dois. Aqui também dá? Dá. Também é muito bom e eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui. É outra coisa que eu não vou fazer mais em vídeo. Mostrar spawns de peixes, tá? Eu vou mostrar. Quem quiser ver onde que eu jogo, assiste meus vídeos de pescaria de dia aí que eu faço e vê onde eu estou jogando, tá? Eu não vou ficar falando mais spawns. Eu não vou falar isso agora. Eu só vou mostrar para vocês aqui, dar uma ideia para vocês, tá? Eu entrei aqui no de cima. Eu recomendo que vocês venham aqui, ó. Sobe aqui e venha nesse cantinho aqui, ó. Por que vim aqui e não ficar ali? Os dois pontos é a mesma região, tá? Mas aqui você vai ter um alcance melhor nos pontos que você vai arremessar. A truta marrom é o peixe que mais tem aqui, nessa região, tá? Então, da cachoeira para cá, nesse paredão aqui, onde você jogar, você vai ter sucesso com a truta marrom. Tá? Deixa eu pegar a de greener aqui. Eu não vou pescar, tá, pessoal? Porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Mas é praticamente isso. Então, vocês vão arremessar aqui desse ponto até a cachoeira. Vocês vão meio que invertendo. E o grande segredo é esse, pessoal. Vocês não ficarem jogando em ponto fixo, tá? A partir de Oregon mudou muito o jogo. Eu não sei se foi só Oregon ou se os outros mapas estão assim também. Mas o que acontece? Quanto mais você arremessa num único lugar, menos chance você tem de trazer o peixe, tá? Isso vai acontecer na Flórida. Isso acontece aqui. E eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Se for ter próximos vídeos. Porque, como eu falei, talvez esse aqui seja o último vídeo de fishing plant que eu faço até entrar um outro preativo e até entrar a língua portuguesa nele, tá? Caso contrário, não vou fazer mais porque não vale a pena ficar desgastando o meu tempo para gravar vídeo para uma empresa que não dá valor para o meu país, tá? Então, eu vou fazer, eu vou comentar mais sobre isso, mas a ideia é essa. Não arremessa num lugar só, tá? Você ficar, vou arremessar aqui, peguei um peixe, vou ali e arremessa logo depois de novo. Não faz isso, tá? Isso aí vai fazer com que você diminua a sua chance de pescar o peixe. Então, assim, arremessa no máximo duas vezes no mesmo lugar. Arremessou ali, troca aqui, vai um pouquinho mais para o canto aqui, ó, tá? Viu que essa região já não está mais legal? Pula de região, sai andando, vai para outra região. Eu recomendo que você venha direto para cá, ó, que é o melhor ponto que tem depois dali, tá? Daquele canto ali. Qual que é a região aqui que você vai pescar aqui? É aqui, ó, nesse canto aqui, dessa pedra até esses troncos aqui. Então, você pode jogar um pouquinho depois dessa pedra aqui, atrás dela, aqui, aqui, aqui. Nunca fique jogando no mesmo lugar, tá? Apesar de lá no meu vídeo eu estar sempre jogando nessa região, que é porque aqui é bem curtinho, mas vocês podem ver que aos pouquinhos eu vou mudando assim de lugarzinho em lugarzinho. E pega bem, tá? Inclusive, nesse canto aqui você também vai pegar a truta marrom. E esse ponto aqui... Não é bem aqui que você vai vir. Você vai subir aqui o morrinho e já vai descer aqui nessa rampinha aqui, ó. Bem escondidinho, tá? E aqui vocês vão pegar bastante, tá? Bastante troféu. Pelo menos eu estava pescando. Essa última atualização eles diminuíram pra caramba, tá? O... Os spaws aqui das trutas, tá? Eu desconfio que o pessoal... Não estou me gabando não, mas eu desconfio que o pessoal desenvolvedor do jogo veem meu canal, tá? É... Porque eu não sei se é só impressão minha ou se é só paranoia minha ou se realmente eu estou certo, tá? Mas assim, duas vezes a de vídeos que eu fiz, eu não vou falar que vídeo que é, pra não dar na cara. Mas sempre que eu indico um spaw pra alguém, é... Sempre que eu não tenho outra atualização, chega lá e esse spaw não está funcionando mais. Isso aí aconteceu lá com o Cadfish. Eu acabei falando, tá vendo? É... Não vou falar o outro. Mas aconteceu com o outro spaw que eu falei aí também, tá? Que eram muito bons, tá? Então assim, eu desconfio, tá? E eu falo, nossa, calça está exibida, não está achando que o suporte vê seu vídeo? Eles vêm, tá, pessoal? Os canais que mais dá visualização e principalmente assim, em países diferentes, tá? Os canais que mais dão visualizações, não é só do Fishing Planet, a maior parte dos jogos fazem isso. Eles olham canais, tá? E como eu sei que meu canal aqui no Brasil é um dos maiores canais que fazem vídeo de Fishing Planet, eu sei que tem grandes chances do suporte olhar meu canal, tá? Não sei se eles olham, mas tem grande chance, tá? E assim, por isso que eu não vou fazer mais vídeo falando em spaw de peixe. Eu vou mostrar pra vocês qual que é a melhor maneira de pescar, tá? Se eles quiserem mudar, eles que mudem, tá? Por isso que eu estou cagando e andando para esse jogo agora, tá? É... Então assim, veio pescar aqui nessa região aqui, você pode jogar em qualquer canto aqui, perto dessa ponte, tá? Pega bastante troféu aqui, tá? Pelo menos que eu estava pegando, não sei se está pegando agora. É... Da Cut World, tá? É... Aqui, no vãozinho dessa pedra aqui, ó. Nessa lateralzinha aqui, ó. Você jogou... Vou só jogar uma vez aqui pra não falar que eu não pesquei no vídeo inteiro, tá? Você jogou uma vez. Não fica... É... Recolhendo rápido, tá? Dá uma puxadinha, dá uma paradinha. Viu que a isca chegou no chão? Puxa de novo. Levantou. Para. E não fica dando só toquinho, tá? Dá uma puxada legal até a isca subir ali, ó. Tá? Pra mostrar pra vocês até essa iscazinha aqui, subir no meio. Subiu no meio, você para de puxar. Tá? Então puxa, subiu. Para, deixa ela descer. Desceu, puxa de novo, subiu. Então faz o stop igual assim, tá? Pra que a truta tenha tempo de bater na isca. Ó. Já pegou uma aqui, tá vendo? Ela... Aliás, não pegou, né? Ela quis pegar. Mas é basicamente isso que vocês vão fazer, tá, pessoal? Horário. Vamos falar sobre os horários. Pessoal, eu recomendo que vocês pesquem das 5 da manhã até as 11. No começo, tá? Eu tô aqui com samburá de 50 quilos. Eu enchia quase 25 quilos nesse período, tá? Em truta. Indo nessas três regiões que eu mostrei pra vocês. Principalmente naquela que eu passei lá o dia inteiro pescando. Tá? Então eu recomendo bastante que vocês vão lá. Mas a truta marrom, esse ponto aqui, ó. Deixa eu recolher a vara aqui. O ponto da truta marrom lá também é ótimo pra pescar de manhã. Inclusive lá é o lugar que é o melhor lugar pra você pescar de manhã, tá? Aqui, ó. Esse ponto aqui, pra pescar de manhã, a truta marrom é o melhor ponto que tem. Melhor horário que tem, tá? E aí no final da tarde. Mas no final da tarde eu prefiro ficar lá no outro lugar. Porque lá pega além da cut... Além da marrom, que demora um pouquinho mais pra bater. Eu pego a cutword. E a cutword também dá uma boa pontuação. Às vezes duas, três cutwords que você pega. Você já fez uma marrom. E é muito mais rápido pegar três cutwords que uma marrom, tá? Então compensa você ficar lá naquele ponto lá. E esse ponto aqui, ó. Você vem... Se você quiser gastar o dia inteiro, tá? Você tem que não pular horário. Você vem aqui entre 11 da manhã e 2 da tarde. A partir das duas da tarde, você pula aqui pra esse ponto, tá? Ah, calma. E esse ponto? E esse ponto aqui? Funciona? Funciona, tá, pessoal? E o grande segredo do Jorgen é o seguinte. Eles melhoraram demais, demais o espalho do peixe. Eu acredito veemente que aqui em Oregon, tá? Aqui é aquele ponto lá que eu mostrei pra vocês. Só que aqui é na ponte, tá? Então aqui se você pescar aqui da ponte também dá? Dá, tá? Se você jogar ali, ó. Você vai pescar, tá? Procure sempre arremessar em locais perto de tronco, perto de pedra, trás de pedra, lugares escondidinhos, tá? Porque esses são pontos onde você vai pescar a truta, tá? E peixes de ataque, praticamente todos têm esse mesmo comportamento. Eles ficam em locais escondidos, tá? Isso aí faz parte do grande segredo. Você saber onde você vai arremessar. Eu passei o primeiro vídeo que eu gravei, que eu falei que ficou ruim, do Segredo de Oregon. Eu fiz um vídeo mostrando, eu fui em todos os pontos que podia, onde saia a vara, assim, ó. E praticamente eu tive sucesso em praticamente todos os lugares, tá? O maior vantagem de Oregon é que você consegue pescar onde você arremessar, tá? Desde que você arremesse em pontos estratégicos. Como eu falei, atrás de pedras, perto de troncos, em regiões costeiras, assim, escondidas, tá? Como eu falei aqui, ó. Aqui tem um vãozinho. Lá embaixo da ponte, mais pra frente aqui, ó. Eu tenho os troncos. Então jogar no cantinho, nunca jogar muito perto, tá? Se você tá nesse ponto, esse tronco já tá muito perto. Então faz o seguinte, joga lá naquela pedra, lá, ó, e vem arrastando, tá? Então, isso são jogar em pontos estratégicos, tá? Sempre jogue longe. Por isso que eu falei pra vocês virem com a Digwinder, tá? Arremesse longe. Faça o Stop Go em modo lento, como eu mostrei pra vocês. Espera ali a isca subir, espera ela descer. Espera ela subir, espera ela descer. Faz isso aí. E só pra vocês terem uma ideia, como o Oregon tá muito bom, depois quando vocês estiverem, vocês fazem o teste. Quando vocês entram na ponte, naquela ponte de madeira, ou chegar aqui, ó, arremessa lá naquele canto lá pra vocês verem, ó. Se vocês não vão pegar alguma coisa. Aqui tem spawn em quase tudo, em qualquer lugar, pessoal, tá? Flórida tá assim também. Eu acredito que, a partir de Oregon, o spawn começou a ser regional, em vez de spawn fixo, tá? Eu acredito veemente que aconteceu isso, tá? E não vai demorar muito pra virar spawn dinâmico, tá? Tem até características de spawn dinâmica aqui em Oregon, tá? Mas eu achei bem legal isso aqui, tá? Por isso que eu falei, fiz todo esse suspense em relação ao grande segredo. Aqui é um lugar bom pra pescar, pessoal? É, só que o que enche o saco é o barulho dessa cachoeira, tá? É bem chato, vai chegar uma hora que vai incomodar. Mas aqui, vocês podem usar a mesma tática lá do outro lado do rio. Vocês vão jogar aqui, ó, nesse canto, no paredão, tá? Inclusive, atrás dessa, nessa região aqui, ó, atrás desse matinho aqui, vocês vão pegar aí umas cutwords, tá? Pra quem quer buscar os troféus, pessoal, eu nunca falo muito de troféu e de único no meu vídeo. Primeiro, porque eu não corro muito atrás desses peixes. Eu deixo mesmo com um prêmio. Apesar de eu saber que eles dão muitos XP, é o tempo que você demora tentando caçar um troféu. Você já pegou essa experiência pescando peixe normal, tá? A não ser que você queira buscar gold. Aí é só o único, velho. Aí não adianta. Eu vou começar a fazer uma temporada só de únicos, tá? Voltando a dizer, quando o jogo estiver em português e quando ele estiver em multiplicativo, eu vou fazer uma temporada só de pescando únicos. Vou ver até se alguém participa comigo. Vou chamar uma galera pra fazer vídeo comigo sobre esses peixes especiais, tá? Mostrando, não mostrando spawn, mas ensinando a caçar eles, tá? A buscar eles. E pode ser, não é uma promessa, tá? Pode ser que vai acontecer, pode ser que não aconteça. Como eu falei, que eu falei que talvez faria lá o vídeo sobre as missões. Por que que eu vou esperar sair a tradução em português? Porque pra fazer aquelas missões, eu poderia muito bem chegar aqui pra vocês e falar assim, ó pessoal, essa aqui significa isso, isso, isso. Mas aí, eu tô dando vantagem pro suporte. Eu tô dando vantagem pro suporte, não, pro desenvolvedor. Que vai deixar o jogo só na língua inglesa, só nas línguas onde dá mais lucro pra eles, tá? E vai esquecer do Brasil, tá? Eu tava fazendo uma análise de pessoas que fazem vídeos de Fishing Planet. América do Sul, pessoal, tá? Bem, bem melhor do que muitos países aí que a língua já tem no jogo. Não vou citar aqui pra não ser injusto, mas tem, tá? Se vocês quiserem fazer uma pesquisinha aí no Google e no YouTube que vocês vão ver como tem muito usuário da região da América Latina usando o Fishing Planet. E é bem grande, tá? O pessoal que consome o jogo aqui na América Latina, tá? E eles não tão dando valor pra isso. Então eu quero que o jogo dê valor pro Brasil. Se os outros quiserem fazer vídeo do Fishing Planet, faz, galera. Mas eu recomendo, se você tem canal no YouTube, você já faz vídeo no Fishing Planet, tá assistindo meu vídeo, cara, não continua fazendo. Começa a cobrar esses caras, faz eles trazerem o português pro Brasil, o português pro jogo. Por quê? Tem muita gente que conheceu o Fishing Planet que nunca jogou na vida, tá? Achou interessante o simulador, tá? Achou interessante o jogo. E a gente que nunca jogou na vida, que não tem experiência, que não é gamer, tá? Tem muita gente que é leiga, que não sabe nem o inglês direito. Assim como eu, também não sei inglês direito, eu me viro, tá? Mas tem gente que, infelizmente, não tem condições de aprender, não tem facilidade. E essas pessoas precisam da língua portuguesa, pessoal. Então eu penso em todo mundo, não penso só em mim, tá? Tá dando pra mim me virar no jogo? Tá. Só que tem gente que não consegue. Eu tenho muita gente que assiste meu canal que tem dúvida porque o jogo tá em inglês. Então eu só volto a recomendar esse jogo o dia que os desenvolvedores valorizarem meu país. Enquanto eles não valorizarem, eu quero que se dane esse jogo, tá? Eu não vou fazer mais. Eu posso perder... Posso perder inscrito. Posso perder... Meu canal pode acabar por causa disso, mas eu não tô nem aí, tá? Eu acho que o jogo... Eu acho que eu vou começar a valorizar a minha língua, tá? Jogo que tiver a minha língua, eu vou trazer pro canal. Agora, o jogo que não... A não ser que o jogo seja muito bom mesmo, tá? Mas, tirando isso, pessoal, eu acho que eu tenho que valorizar um pouco mais o Brasil. Porque assim, se eu sou youtuber brasileiro, eu tenho que valorizar a minha língua. Apesar de eu conseguir me virar com o inglês, eu tenho que valorizar a minha língua. Porque tem muita gente que não consegue. E às vezes, muitas vezes, usuários deixam de jogar um jogo porque não sabem inglês, tá? Então, é praticamente isso, pessoal. Eu já dei a maior dica pra vocês aí. Se você acha que faltou alguma coisa, assiste lá meu vídeo. Se você acha que faltou a parte prática, eu falei. Esse vídeo eu tentaria fazer ele mais rápido. Já deu 35 minutos aqui de vídeo. E eu não quero que ele fique longo. Então, assim, eu fiz aquele vídeo pescando o dia inteiro em Oregon. Pra vocês verem, eu botando na prática tudo isso que eu falei aqui. Vocês vão ver que eu mudo de lugar. Lá no vídeo eu não mudei tanto. Eu fiquei mais lá nesse ponto aqui. Mas, no primeiro vídeo que eu gravei, que eu desisti dele, que eu falei. Eu vou gravar de novo. Eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui. Todos os lugares que você for pescar, você vai pescar muito bem, tá? O Oregon tá muito legal de pescar. O spaw tá diferente. Eu acredito que o spaw do de Oregon virou um spaw regional e não um spaw mais fixo, tá? Então, apesar do pessoal falar, vai só nesse ponto aqui que é bom. Tirem essa ideia da cabeça, tá, pessoal? Isso aí, até lá, a Carolina do Norte, até Colorado, era meio que assim mesmo. Você tem que arremessar em lugares específicos pra você pescar. Mas aqui em Oregon mudou muito. Aqui o spaw tá bem regional, assim. Quando você vai pescar aqui numa região, você não precisa arremessar necessariamente ali no cantinho daquela pedra, como era lá em New York, por exemplo, ou em Missouri, que você tem que arremessar sempre assim, no mesmo ponto pra você conseguir pescar. Aqui não, aqui fazem um teste. Vocês podem arremessar, ó. Esse lugar que é bem fechado aqui, vocês podem arremessar aqui, ó. Em toda essa região que eu tô passando o mouse aqui, ó. Pode arremessar no meio, pode arremessar no canto, pode... Se você trouxer no stop-go, do jeito que eu falei, a chance de você pescar alguma truta é grande, tá? Por isso que eu falo que o spaw aqui tá mais regional do que fixo, tá? Então, esse é o grande segredo de Oregon, pessoal. Pra quem não sacou isso no outro vídeo, é basicamente isso, tá? Aqui você não precisa necessariamente arremessar num ponto fixo, tá? Você pode arremessar em vários locais, em pontos estratégicos, como eu mostrei pra vocês. Sempre dê prioridade a arremessar atrás de pedras, tá? Essas pedrinhas que ficam no meio do rio, arremessa atrás dela, tá? Nos cantos escondidos, como embaixo de tocos, embaixo de ponte, embaixo de pedrinhas, porque tem algumas pedrinhas que elas meio que formam uma caverninha. Joga, tá? Joga sempre nesses pontos, tá? Como eu falei pra vocês, ó... Deixa eu voltar aqui. Naquela hora eu fui lá naquela ponta, naquela hora eu vou aqui na ponte. Você pode jogar até na parte de trás da ponte, velho. Dá certo. Eu testei, deu certo. Eu pesquei, tá? Pra ninguém dizer que eu tô sendo mentiroso. Deixa eu tentar pegar alguma coisa aqui. Tomar que eu não tenho o azar de não pescar nada. Mas vamos tentar. E dá certo, tá, pessoal? Por isso que eu falei que o spawn aqui de Oregon tá bem regional. Não tá mais aquele ponto, aquele spawn fixo, tá? Tudo bem que jogar aqui atrás da ponte não é um lugar que você vai pegar muita truta, tá? É uma ou outra só. Mas se a gente vai chegar a pegar ou então um best, tá? Eu acho que aqui eu peguei só um best, uma vez. Mas eu só quis demonstrar isso aqui pra dizer que... É... Só pra confirmar que realmente o Oregon tá bem diferente em relação aos outros mapas, tá? A partir de Oregon. Flórida tá bem assim também. Quando eu fizer vídeo de lá, vocês vão ver que realmente tá assim, tá? O jogo mudou bastante em relação aos spawns a partir desses mapas novos, tá? Por isso que fazer vídeo, eu não vou fazer mais vídeo de spawn fixo porque eu acho que não tem necessidade, tá? A partir do momento que você aprende a pescar nesses mapas aqui, você vai pescar em qualquer lugar, tá? Você vai ter uma boa técnica em qualquer lugar que você arremessar, tá? O importante aqui nesses mapas é mais a tag. Não deu certo, pessoal. Eu não vou colocar um vídeo, não. Mas depois vocês têm, então. Vocês vão ver que dá certo. Realmente vocês pegam em algum... É aqui porque também tá de manhã. Esses lugares assim você vai pegar mais no fim da tarde, tá? É... Horário bom pra pescar, tá? Que eu falei lá de manhã, mas não falei da tarde. O período da tarde, pessoal, o melhor horário é das 2 da tarde até as 19 horas. Até as 20. Se você quiser puxar até as 20, vai. Mas não vai ficar tão bom, tá? Depois da 19, já vai reduzir bastante aí a quantidade de vezes que o peixe bate, tá? Mas até as 19 horas você vai conseguir pegar de boa. Os troféus aqui de Oregon, eu não vou falar do único, porque o único você tem que usar uma vara e isca especial, tá? Você não vai pegar com a diguinha, tá? O único. Se alguém conseguiu pegar um único aí com vara de ataque, me fala. Porque eu tentei e não consegui, tá? Eu acho que, inclusive, não vi ninguém fazendo vídeo sobre, tá? Pescando com vara de ataque, não deu certo, tá? Mas se você conseguir, eu falo aí. Deixei nos comentários como é que você fez, que vara que você usou, que equipamento que você usou. Tá? Que pode ser que ajude o pessoal aí. Mas eu acredito que o único aqui em Oregon não dá pra pegar com vara de ataque. Você só vai pegar o único aqui com vara de boia, tá? E tem uma isca exata, tem várias coisas, tá? Se um dia eu for fazer vídeo de único, a gente comenta sobre isso, tá? Quando a gente for buscar os outros. Mas é praticamente isso, pessoal. O grande segredo de Oregon é você nunca ficar... Escolha bem seu material. Primeiro ponto, escolha bem seu material. Eu mostrei o material pra vocês aqui. Dei a dica pra vocês de como você saber qual que é o melhor material pra se pescar num mapa, tá? Vai sempre lá na página inicial da loja. Ele sempre vai dar uma dicazinha aqui pra você, tá? Ele vai montar aqui um... Sempre um pacotinho te dizendo iscas, que são essas iscas que aparecem aqui, ó. São iscas que são efetivas dentro desse mapa, tá? Ele não ia colocar aqui se não fosse efetiva, tá? Então isso aqui é meio que uma dica que eles dão pra você, tá? E você entra no pacote aqui e você vai poder ver tudo que você pode usar, tá? Nem sempre o molinete que eles indicam que é o melhor. Eu falo mais em relação a isca e linha mesmo, tá, pessoal? Até a linha, pode ver aqui, ó, que eles indicam aqui até a Fur 0.35, que é uma linha extremamente grossa, tá? Então, assim, você pode ver que eles, na loja da reserva, tem, tá, pra vender. Ou seja, eles indicam essas linhas mais grossas justamente pra quando você quer fazer um recolhimento mais rápido. Mas você tem que lembrar que a linha tem que ser compatível com o seu molinete. Então, você sempre tem que olhar aqui qual que é a linha máxima que ele aguenta pra 100 metros, pra 135 metros. Pra você saber se você colocar uma linha muito grossa, você vai perder aí a potência do molinete, né? Você vai perder tanto em arremesso quanto em qualidade de pescaria, tá? Então, eu já falei... Segunda coisa, a primeira coisa é escolher bem os equipamentos e saber aqui as dicas do que o próprio jogo te dá em relação à pescaria. Segunda dica é em relação à estratégia de pesca, de pescaria. Que, no caso, são os pontos onde você vai pescar. Como eu falei, aqui em Oregon, todos os lugares estão bons, porque os spawns estão bem regionais. Então, praticamente todos os pontos que você vai arremessar, você vai conseguir ter a mesma efetividade na sua pescaria. O terceiro ponto do grande segredo é a questão de você arremessar em locais estratégicos. Foi o que eu mostrei pra vocês, sempre arremessam em lugares específicos. Que tem grande chance de o peixe estar escondido, como embaixo de pedras, atrás de troncos e assim vai. Próximo a essas plantas que tem também, flutuando na água, essas plantas também sempre tem peixe perto. Então, sempre joga em regiões próximas a esses objetos, tá? Essa é outra parte do grande segredo. E eu tô praticamente fiz um total de como se pescar dentro de Oregon, tá? Eu não fiz aqui um... não existe um... Ah, Oregon tem um ponto fixo, assim como era em Missouri, como era em Nova York. Não tem, pessoal. Aqui é regional. O spawn de Oregon é regional. Já é provavelmente regional. Tá? Eu não posso afirmar porque eu não sou desenvolvedor do jogo. Mas a característica é muito... Leva muito a dizer que o spawn de Oregon é regional. Tá? Os peixes estão em determinadas regiões. E por isso que quando você vai... Eu tô aqui, se eu for aqui no... Mais pra cá. Onde eu tenho uma visão da mesma região que eu estou. E sempre arremesso. Por isso que geralmente quando eu vou... Também dá certo pescar. Então aqui. Eu podia arremessar ali da ponte ali naquela pedra. E daqui também dá. Então assim, dos dois lugares que eu arremessar. Eu vou ter efetividade. Tá? Porque as trutas estão nessa região aqui. Tá? Eles estão nessa região aqui. Então assim. Dá certo. Então quando arremesso lá no canto. Também pega. Às vezes você chega a pescar truta quando tá aqui. Outra coisa que eu não falei. Vai ficar meio com bônus pra quem acompanha até o final aqui. Não. Chegou a 20 metros. Chegou a 10 metros. Não recolha rápido. Recolha até o final, pessoal. Vai dando stop e gol até chegar no final. Já aconteceu. Isso vai acontecer na Flórida também. De eu pegar peixe na hora que eu já tava levantando a vara pra tirar a isca. Tá? O peixe veio assim junto. É um bugzinho, mas veio. Tá? Provavelmente eles vão corrigir isso aí mais pra frente. Mas tô falando pra vocês. Às vezes bate assim aqui, ó. No finalzinho ele bate, tá? A 3, 4 metros ele chega a bater. Então não pare de recolher a vara. Não acelera o recolhimento da vara. Nunca. Tá? Jogou longe, vai recolhendo devagarzinho, dando stop e gol até recolher a isca. Tá? Não... Ah, eu não gosto de ficar... Não tem paciência. Chegou nos 20 e recolhe rapidinho. Cara, é pior merda que você tá fazendo. A fruta é um peixe bem folgado. Às vezes ela fica seguindo a isca até o finalzinho pra bater só no finalzinho. O Bess faz isso também. Tá? Então lá na Flórida isso vai acontecendo muito também. Tá? Então pessoal, fiquem aí com o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Esse vídeo foi mais um vídeo... É... Foi mais um vídeo teórico. Eu não pesquei muito porque eu já fiz lá o vídeo da pescaria. Justamente pra não ficar tão longo e o pessoal poder assistir. Eu ainda tô dentro da minha meta aqui, que é não passar muito de uma hora. Então tá beleza, tá? Por isso que eu dividi em duas partes aí. A parte mais prática e a parte mais teórica. Então, quem entendeu aí, se você tiver alguma dúvida aí... Eu vou tirar suas dúvidas através da Steam. Eu não vou ficar mais tirando aqui nos comentários. Eu já avisei isso em outros vídeos. Porque às vezes, a não ser que seja uma dúvida muito interessante... Que vale a pena eu dar uma resposta. Mas assim, a maioria das vezes eu tô atendendo mais o pessoal em off. Tá? Por que que eu tô fazendo isso? Primeiro... É... Eu sou um youtuber bem diferente, tá pessoal? O meu objetivo aqui, com o meu canal, não é conquistar público, não é ficar famoso, não é nada disso. O meu objetivo é arrumar pessoas pra jogar comigo, tá? Que é o mais legal, tá? Eu ter pessoas pra jogar comigo, tá? Fazer um grupo aí de pescaria. O pessoal que mais joga. Então, o pessoal que me adiciona lá na Steam. Tem muita gente que já me adicionou lá. Que conversa comigo, bate papo comigo. A gente fala sobre o jogo. A gente fala... Então assim, a gente meio que tá fazendo uma panelinha, um grupinho fechado ali. E tem gente, tá? Isso é legal porque a gente pode... Vai sempre ter a pessoa certa pra jogar com a gente, tá? Por isso que eu uso o meu canal pra isso. Eu dou a liberdade de vocês me adicionar lá na Steam. Porque as pessoas que realmente quiserem se interessar em conversar comigo, tem lá a Steam pra conversar comigo, tá? Então, é basicamente isso. Eu espero que esse não seja realmente o último vídeo de Fishing Planet. Eu espero que logo, logo, eles acrescentem o multiplicativo e acrescentem a língua portuguesa, tá? Principalmente a língua portuguesa, que eu acho que tá faltando muita falta aqui no jogo, tá? Principalmente pro pessoal novo, pessoal que não manja de inglês e o pessoal mais humilde também, que não tem condições de aprender um inglês, aí não fazer uma escola e aprender, tá? A gente pega... Eu vejo que tem muita gente humilde que acompanha meu canal, que é pessoa que não tem nenhum PC tão bom, mas quer jogar o jogo, tá? E eu acho que o mínimo que eles podem fazer é colocar a linguagem portuguesa aqui no jogo, porque tem muito brasileiro se interessando pelo jogo. E tem muito brasileiro, não só brasileiro, mas português também. O pessoal de Portugal também tá usando muito o jogo, tá? Então, eles têm sim que botar o português. Nem que seja português de Portugal, meu. Põe uma língua portuguesa, porque o português de Portugal a gente entende, tá? O pessoal do Brasil entende. Então, ponha o português. Não interessa se vai ser português BR ou português Portugal. Põe o português, tá? Eu acho que é o mais correto a se fazer, o melhor a se fazer. Eles falaram que ia vir nas próximas atualizações aí, não veio, tá? Isso que me deixou puto, que me deixou revoltado, porque eles prometem as coisas e não faz. Aí quando você vai lá reclamar no fórum, eles te banem, tá? E quando você manda e-mail também, eles não estão nem aí pra você. Então, assim, se esse jogo quer crescer, comece a dar atenção a quem joga ele, tá? Comece a dar atenção a quem joga. Isso aí, se o suporte estiver vendo esse vídeo meu, tomara que esteja. Acredito que não, mas tomara que esteja. Chegue a eles, dêem valor a quem joga o jogo, não a quem dá dinheiro pra vocês. Porque quem joga o jogo é o que vai indicar, que vai recomendar, que vai fazer com pessoas comprar coisas dentro do jogo, tá? Pode ver, eu vim com a ideia de nunca gastar dinheiro com esse jogo aqui. Mas eu gasto, eu já comprei vários prêmios, já comprei material, já gastei dinheiro com ele. Por quê? Porque eu achei legal o jogo, que valeu a pena eu gastar. E as pessoas veem que eu gasto. E as pessoas acabam fazendo igual. Então assim, eu não vou fazer mais vídeo dessa porcaria aqui, se eles não valorizaram meu país. Não vou mais. Quer dar strike no meu canal, aí pode dar, meu. Não tô nem aí, eu abro outro, tá? Mas eu não vou mais recomendar esse jogo pra ninguém. Enquanto não tiver a língua portuguesa, enquanto não tiver o multiplayer ativo, que é uma coisa que também é bem necessária, porque o jogo fala lá que é multiplayer, e não é multiplayer. Isso aqui não é multiplayer, tá? Por enquanto a gente tá jogando sozinho, tá? Ter um chat não quer dizer que é multiplayer, tá? Então beleza, pessoal. Eu acho que eu já prolonguei demais o vídeo. Já falei tudo o que eu tinha que falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí. Se não gostou, pode dar deslike também. Ajuda o canal do mesmo jeito, pra quem não sabe. E é isso, tá? Compartilhe aí, quem quiser compartilhar. Eu espero que vocês tenham sacado a ideia aí. Vocês vão ver que se você seguir a risco, o que eu falei, sempre tá jogando em lugares diferentes. Tudo que eu falei nesse vídeo aqui, vocês vão ver que vai dar uma pescaria muito boa. E vocês vão fazer, vão conseguir o que eu consegui lá no vídeo da prática lá, que vocês viram que eu peguei mais de 2 mil XP por dia, tá? E mais de 700 pila por dia, tá? Então dá bastante grana e dá bastante XP em um dia de pescaria, tá? Por isso que eu fiz aquele vídeo, um dia de pescaria em Órigo, tá? Justamente pra mostrar pra vocês que dá certo, que realmente funciona. E o que eu tô falando aqui não é bobeira, tá? Eu não tô dando spaw fixo pra vocês, eu tô ensinando vocês a pescar. Não tô dando peixe pra vocês, eu tô ensinando vocês a pescar. Ó, que legal? Beleza, galera? Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.